Fala você que é inscrito no meu canal, hoje eu vou fazer para vocês um franguinho na airfryer Bem legal, sem óleo, bem gostoso, crocante, aquela delícia Lembrando, se você não é inscrito, se inscreve no canal aí, deixa aquele like, compartilha com os amigos Então hoje eu vou fazer aquele franguinho, asinha de frango, olha só que maravilha, que delícia Eu vou estar, isso aqui é bem simples, vamos lá Aqui ó, eu vou estar adicionando vinagre, aquele vinagre de álcool Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos adicionar bem E vamos adicionar o salzinho, o tempero a gosto É bem simples, você pode estar adicionando o seu tempero Eu vou estar adicionando só esses dois, porque eu vou mostrar como que vai ficar Misture bem, certo? E deixe no mínimo, no mínimo, uma hora Se você puder deixar mais, quem quiser deixa de um dia para o outro Vamos deixar aqui, eu já volto com vocês Bom, agora, eu vou mostrar agora como que eu vou fazer aqui Ele já ficou marinhando aqui, acho que umas duas horas mais ou menos Mais ou menos Pra ficar, se você quiser, de um dia para o outro, como eu falei Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó Já tá, o processo já tá pronto A minha fritadeira tem algumas que vai até o 40, né? Aqui, o meu vai até o 30 Eu vou colocar 30 e mais 10 Beleza? 30 e mais 10 Vão ser 40 minutos Esses 40 minutos, o que que vocês vão fazer? Vão deixar, vão ir virando de 10 em 10 Então, você vai fazer 4 vezes de 10 em 10 Deu 10 minutinhos Você pega e vira ele de posição Eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui eu vou pegar o franguinho Já vamos adicionar aqui dentro Você vê que ela penetrou bem, ó A parte do vinagre, sal Aqui tá bem Agora vamos colocar aqui E ligar Daqui 10 minutos que eu volto Agora, o que que nós vamos fazer? Passou 10 minutos Eu já virei aqui na vez Agora eu vou virar de novo E vamos colocar aqui De novo Vamos virar Dentre os 40 minutos Nós vamos virar 10 minutos São 4 vezes Bom, aqui agora eu tô nos meus 10 minutos Eu coloquei pra completar os 40 Eu já virei aqui Um pequeno detalhe que eu vou mostrar aqui, né Eu adicionei colorau E adicionei uma pimenta jamaica Pra dar um saborzinho da hora, sabe? Agora eu vou deixar aqui E eu já volto com vocês aí Bom, agora vamos ver aqui como ficou Olha que maravilha Deixa eu aproximar aqui da câmera Olha que delícia, hein Olha só que maravilha que ficou Tá sequinho Bem saudável E aquela suculência Aquela delícia Olha só que maravilha E agora eu vou mostrar pra vocês Como ficou crocante, ó Muito bom Sequinho, hein Sequinho E ó Se inscreva Se você não é inscrito Compartilhe E até o próximo vídeo Que Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo